Ana, eu posso dormir aqui? Você sabe que eu morro de medo de trovoada. Ai, Cristina, parece criança. Deixa, Yolanda, entra. Ai, eu, hein? O quarto é horrível. Parece que vai cair o teto na minha cabeça. Eu fico escutando mil barulhos. Peraí, Yolanda. Olha, vamos... Vamos deixar a reunião de conselho galhado pra amanhã, que hoje não estou em condições. Boa noite. Boa noite. Toma. Minha, como é que foi? Não vai não demorar, não. Dorme, dorme. Fica quietinha aí, fica. Então vem logo. Ai, meu Deus do céu. Estou pensando bem? Está frio, né? Acho que eu vou dormir aqui com vocês também. Dá uma beirinha pra mim. Ah, amor. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ei, meu Deus do céu. Ai, 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 meu Deus do céu. Dormiu mal, né, minha filha? Não tá vendo, tia? Pra que a senhora pergunta? Pra nada. Pra ver se você quer falar comigo. Quem sabe ajuda, não? Desculpa, tia. É que eu não tô bem. Eu sei. Fazia tempo que você não dormia no quarto dos meninos. E aí, o parou é que eu sei que isso não é solução. Mas a senhora ouviu a discussão de ontem à noite, não ouviu? Ouvi. Ouvi. E ouvi você chorando também. Marta, você acha que o antenor merece suas lágrimas? Eu não sei, tia, mas... Eu só sei que o Murilo me prometeu que ele ia arrumar um emprego. Ele me jurou. Enquanto esse menino não começar a trabalhar, vai ter reclamação todo dia aqui em casa. Só que quem é que foi que contou pro antenor a história das prestações da lambreta? Ninguém contou, mas ele achou o carnê, viu que as prestações estavam sendo pagas e deduziu que era eu que tava pagando, claro. Ele disse que se o menino não pagar, ele vai vender a lambreta. Não, não precisa se preocupar, não. Eu acho que eu... Que eu posso resolver o problema de trabalho do Murilo. Pode? Como? Hum, coisa minha. Se der certo, eu falo. E afinal, você foi falar com o vizinho? Fui. Graças a Deus não encontrei ninguém, porque esse aí da frente não é flor que se cheire também. Você caiu com raiva desse daí. Não, tia. Eu não consigo entender como é que ele ajudou o Murilo. Imagina a senhora que ele perdeu a casa, botou as filhas pra morar com uma tinda, por cima se arrumou com uma vedete. Beto. É. Eu pensei que pelo menos com a família ele se importasse. Eu também. Mas eu fiquei com uma dor no coração quando eu vi a Ana lá. Pois ia ficar muito pior se viz quando ela chegou na casa da Fausta, coitadinha. Mas com toda a dor eu dei uma bronca nela. Mas que ideia, misturar a glória com suas filhas. Onde é que você estava com a cabeça, Álvaro? Foi no teatro que eu tive que fazer. Mas lá eu garanto que ela não volta. E até onde você vai levar essa comédia? Até onde for preciso. Não usar nem do conversado. Eu lhe avisei. Come aí, rapaz. Lembra quando eu dei essa caixa de música pra Eugênia? Lembro. A Aninha tinha cinco anos e ficou com ciúmes. Ficou emburrada a tarde toda. E aí você trouxe uma boneca importada de presente pra Ana, não foi? Bons tempos. Bons tempos. Acho que vai voltar. Vão voltar. Você vai ter a sua família de volta, Barretão. O Alvaringa tem que acionar os nossos contatos. A casa já está apenhorada. Mas esse leilão tem que se realizar o mais breve possível. Ah, mas eu pensei que a senhora não estivesse interessada no dinheiro, Titia. E não estou. É que cada vez mais eu me convenço que meu cunhado é um irresponsável. Eu não quero que haja a menor possibilidade das coisas voltarem a ser como eram antes. A menor possibilidade. As meninas não precisam da casa. Mas e o seu Álvaro? Ah, assunto encerrado. Ah, assunto encerrado.